Selo de Maturidade Digital de Cibersegurança Num mundo cada vez mais conectado, a dependência das tecnologias de informação e comunicação é inegável. A transformação digital das organizações é fundamental e implica visão, conhecimento, estratégia, boas práticas, tecnologias digitais. Neste contexto, é importante garantir o nível atual de maturidade digital da sua organização. A cibersegurança é crucial de modo a assegurar a confiança nos seus produtos digitais. Ela permite segurança de transações nos sistemas, continuidade dos negócios, privacidade dos clientes, confiança no mercado. O selo de cibersegurança garante que as empresas certificadas adotaram medidas para prevenir, detetar e responder a ameaças. Para obter o selo, deve contactar uma das entidades certificadoras que estão no site dos selos de maturidade. digital e que irá pedir todos os dados e documentos necessários através do meio de contacto adequado. Posteriormente, a entidade certificadora fará uma avaliação que irá permitir Tomar conhecimento do nível de maturidade do seu negócio Comparar o seu posicionamento de maturidade digital global e setorialmente Identificar áreas prioritárias de intervenção, oportunidades de alavancagem digital Elaborar o plano de implementação da transformação digital do seu negócio Existem três conjuntos de requisitos técnicos, nomeadamente Bronze, prata e ouro. A certificação de um nível superior implica o cumprimento dos requisitos técnicos de nível inferior. Para obter cada nível, existe um incentivo de 1.686 euros acrescido de IVA. Para finalizar, proteja o futuro digital da sua organização. Conquiste o selo de cibersegurança. Contacte-nos agora e fortaleça-a com o seu negócio no mercado digital em constante evolução.